Gente, tava eu e a Amanda lendo os comentários dos dois vídeos, primeiro e segundo episódio, e eu vou tirar algumas dúvidas de vocês. A primeira dúvida da galera é por que todo domingo, gente, a gente já terminou de gravar o web, mas tá em edição, então, tipo, é uma semana pra conseguir ficar perfeito, então, infelizmente, infelizmente, vai ser só de domingo, não tem como ter mais de um episódio por semana. Eu sei que, tipo, é o que mais eu não comentando lá, mas, infelizmente, não dá. O mais legal é ver vocês tentando adivinhar o que vai acontecer na história, né, não é muito gostoso ver isso, mano, é muito da hora, é muito legal, vocês não tem noção. E, como vocês sabem, essa não vai ser a única web séria do canal, eu vou começar a gravar mês que vem outra web já, pra assim que acabar essa, já vai estar começando a lançar outra também no canal, então vai ser muito legal, mas é muito diferente dessa, eu vou explicar pra vocês mais ou menos. Eu acho que deu pra perceber, mais ou menos, que a pegada da espera é com a história do orfanato, de toda a galera. A segunda é bem diferente, então ela é... não vou dar spoiler da segunda, né, gente, mas é bem diferente e eles vão gostar pra caramba também. Porque, assim, são públicos diferentes, a minha intenção é conseguir fazer webs pra todos os públicos. Então, essa aqui é pra galera mais pré-adolescente, a próxima já é pré-adolescente, a outra já é, meu Deus do céu. E, como a maioria do meu público é pré-adolescente, eu quis começar agradando vocês, né, gente? Vocês que já são inscritos, vocês que já me acompanham há um tempão, então, é pra vocês. Gente, hoje eu trouxe a Amanda pra fazer os cílios comigo. Porque eu fiz, aí ela ficou amiga, eu também quero. Aí eu vou dar dia presente de aniversário pra ela, os cílios, ela tá precisando de cílios. Também tô, ó, saiu tudo já. Gente, minha mãe já começou, arrasou, meu Deus, ela vai dormir com essa cobertinha, ó, que bonitinha, toda linda. E a Amanda ali, ó, preparada. A Amanda tá sentindo uma diva. A Hannah Montana. E agora é minha vez. E agora vou eu. Você o seu? Que diva!